Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma olhinha do nosso curso de ovos trufados. Na aula de hoje eu vou ensinar um ovo trufado de 900 gramas, sabor paçoquinha com chocolate ao leite. Delicioso, gente, chocolate com paçoca é uma combinação... Ó, não tem nem palavras para descrever. É muito fácil e delicioso e eu vou passar o passo a passo para vocês. Então vem comigo, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate ao leite, o chocolate nobre. E eu vou derretendo o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Leva 30 segundos no micro-ondas, abre, mexe bem, leva mais 30 segundos no micro-ondas, abre de novo. E vai repetindo esse processo até que o chocolate derreta por completo. Sempre abrindo e mexendo bem para não ter o risco de queimar o chocolate. Em dias mais quente, duas, três vezes já vai derreter por completo. Se você preferir fazer o processo no banho-maria, também é só esquentar a água. Lembrando que a panela da água deve ser menor do que a bacia que tem o chocolate, para não entrar vapor dentro do chocolate, tá? Chocolate bem derretidinho. Agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes, que é seis paçoquinhas. Paçoca rolha de 15 gramas cada. Eu esfarelo ela bem com a ajuda de um garfinho. E também vou acrescentar 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, né? Eu uso o creme de leite de caixinha, 17% de gordura. Literalmente é só misturar os três ingredientes e deixar descansar. Ressaltando que eu falo sempre deixar esfriar fora da geladeira. A forminha que eu vou usar para fazer esse ovo é a forminha do ovo de 500 gramas, tá? Depois de recheado, o peso dele fica com 900 em média. Essas formas de três partes, vem sempre a marquinha, né? De até onde a gente coloca o chocolate, faz todo o processo de uma vez só. Eu sempre coloco aí numa baciazinha para ajudar a ficar retinho, né? Tô fazendo essa parte também com o chocolate nobre. Eu vou colocar o link de como fazer a temperagem aqui embaixo na descrição. Mas se você preferir também, pode fazer com a cobertura fracionada nessa parte da casquinha. Então, essa parte é opcional. No recheio é importante ser o chocolate nobre. Na casquinha é opcional, tá? Mas o link da temperagem, se você ainda não souber fazer, vou colocar aqui embaixo na descrição. Levei na geladeira cerca de 10 minutinhos, a forma ficou opaca. Já dá para desenformar e rechear. Eu vou rechear aqui dentro da forma mesmo. Mas dá para tirar, fazer as cascas com antecedência, deixar reservada e depois fazer fora da forma. A parte de recheio vai mais ou menos 200 gramas de recheio para cada banda dessas, tá? O ovo trufado, geralmente, a gente faz as duas partes. Bastante recheio, porém, sem encher totalmente a casca, né? A gente só enche bem quando é ovo de colher. E depois fecha aí com chocolate. O mesmo chocolate que usou na primeira etapa, usa para fechar. Vai mais ou menos 250 gramas de chocolate para fazer aí essa parte, né? Tanto da primeira base quanto para fechar. E mais ou menos 200 gramas de chocolate em cada parte. Leva na geladeira até essa parte, né? Cristalizar o chocolate. Tirou a rebarbinha e depois é só embalar, né? Tá pronto. É fácil assim mesmo. O recheio fica em torno de 12 horas esfriando, tá? Fora da geladeira. Para pegar aquela consistência bem legal. Eu embalo primeiro com o papel chumbo, né? É um tipo de papel alumínio, mas é o chumbo, que ele é mais maleável. Dá para usar o alumínio também, se você não encontrar esse outro, tá? E embalo as duas partes separadamente, tá? Quando o cliente abrir, então ele pode abrir só uma parte. A outra parte fica guardadinha, bem fechada, né? Que é um ovo bem grande. Eu faço esse processo em todos os tamanhos, mas principalmente no ovo grande, né? O cliente não vai abrir como é tudo de uma vez. Mas também cada um embala como preferir. E aí, eu faço esse mesmo processo nas duas, ó. Transpasso para ficar bem fechadinho, não ficar nenhuma parte aberta. Aí, eu grudo as duas partes com uma fitinha durex normal e depois coloco lá na caixa, né? Essa caixa aqui é uma caixa especial para ovo em pé. Vem o suportezinho embaixo e vem um suportezinho em cima para o ovo ficar bem firme. Vou colocar também uma fitinha e uma etiquetinha com sabor, que nesse caso era paçoca, né? E aí, é só encaixar lá na caixa, ó. Coloca a outra parte, fecha. Essas caixas são lindas, fica lindo o nosso trabalho e não é tão caro, né? Encontra aí nas lojas de confeitaria, que eu encontro aqui na minha cidade mesmo, mas já vi também vários modelinhos para vender em vários sites, né? Então, não é difícil de encontrar hoje em dia. Então, ele pesa mais ou menos 900 gramas e a validade dele é de 7 dias fora da geladeira. Muito obrigada por assistir a mais essa aula. Não esquece, se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender as novas doçuras. E também, não esquece de se inscrever no canal ou seguir a nossa página, se você estiver assistindo pelo Facebook, beleza? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!